O que tem a dizer no que diz respeito a Jeremias 17 e 5, que diz, maldito o homem que confia no homem? Jeremias 17 e 5 diz, maldito seja o homem que confia no homem. Mas senhora, pensa que, por dizer aquilo, Jeremias quis dizer, maldito o homem que confia em Jeremias. Não é isso. Jeremias foi um profeta. O que Jeremias disse aqui, é Deus que o disse através de Jeremias. Segunda Crônicas 20 e versículo 20 aconselha para confiar no profeta. Se confiares num apóstolo, isso significará que tu estás a confiar num homem. Maldito sejas. Se confiares, num evangelista, e és dirigido por aquele evangelista. Isso significará que tu estás a confiar num homem. Maldito sejas. Se confiares num profeta de Efésios 4.11, um profeta da igreja, isso significará que tu estás a confiar num homem. Maldito sejas. Se confiares num doutor, isso significará que tu estás a confiar num homem. Maldito sejas. Antes de chegar em Jeremias capítulo 17 e versículo 5, primeiro a Jeremias capítulo 17 e versículo 1. E Jeremias capítulo 17 e versículo 1 diz isto. O pecado de Judá está escrito com a ponta de um diamante, gravado sobre a placa do seu coração, e sobre os chifres, dos seus altares. Você vê? Jeremias disse, o pecado de Israel, está gravado, sobre o seu coração. Se alguém disser, eu já não confio às igrejas, eu agora permanecerei em casa e orarei com a minha família. Maldito sejas, porque estás a confiar no teu coração. Quanto a mim, depois de observar, eu concluo que eu devo seguir tal profeta, eu gosto, a maneira que ele. Maldito sejas. Não é o teu direito de escolher quem deves seguir, mas deves seguir o profeta que Deus enviou. Mesmo se não gostasses, o que Noé dizia, ele continuava a ser a pessoa que tu tinhas que seguir para ter a vida eterna. Mesmo se fosses uma filha de Coréia da Atã ou Abirão, era Moisés que tinhas que seguir. Jeremias 17, versículo 1 diz, Maldito homem que confia no seu próprio coração. Agora, o pecado foi gravado, sobre, o seu coração, e, sobre os chifres, dos seus altares. E Jeremias disse, Maldito seja Israel, por causa destas duas coisas. Sobre, o seu coração. Os seus pecados estão sobre o seu coração. Eles seguem os caminhos do seu coração. E Jeremias disse, Maldito seja Israel por causa disso. Agora Jeremias disse que os seus pecados estavam gravados, sobre os chifres dos seus altares. Maldito seja Israel por causa disso. Agora o que isso quer dizer? O que os chifres do altar quer dizer? Os chifres, do altar, são quatro. E os chifres do altar são, os quatro ministérios da palavra. Evangelista, apóstolo, doutor, profeta da igreja. Isso quer dizer todo sacerdócio. Eu vos falo no nome do Senhor. É a revelação de Deus. E eu responderei por isso diante de Deus. Eu estou preparado para responder por isto porque é uma revelação. Quando recebi esta revelação, você vê? Eu estava sentado e eu de repente fiquei quieto. E a minha mulher chamou-me. A minha mulher pensou que havia algo de errado comigo porque eu parei de mover. Eu fiquei quieto. Eu estava a receber esta revelação. Eu não prego a minha imaginação. Em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão. Eu nunca li um livro religioso. Eu nunca fui a uma escola para um treino teológico ou bíblico. Eu nunca fiz isso. Mas de onde vem tudo isso? É a revelação espiritual de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, Pedro, é pela revelação que o meu Pai que está no céu, te revelou isto. E é sobre a revelação que eu construirei a minha igreja. É sobre a revelação que a igreja avança. E os profetas de geração a geração. É pela revelação que eles falam. É porque as suas palavras são a palavra de Deus. O que eu digo é a palavra infalível de Deus. Aqueles católicos são demônios e pregam a sua imaginação. Aqueles protestantes são demônios e pregam a sua imaginação. Aqueles evangélicos são demônios e pregam a sua imaginação. Aqueles preenemistas são demônios e pregam a sua imaginação. Você vê? Jeremias capítulo 17 versículo 5 diz, Maldito homem que confia no homem. E o homem em que estão aqui, é de um lado. A pessoa é ela mesma. E no outro lado, o sacerdócio. Jeremias diz, Maldito homem que confia naqueles sacerdotes. Os sacerdotes lutavam contra Jeremias. E Jeremias disse a Israel, Maldito homem que segue os seus próprios caminhos. Ou que confia, nos sacerdotes. Se você confia num apóstolo, você é maldito. Se você confia num presidente de igreja, você é maldito. Se você confia, num profeta de igreja, você é maldito. Se você confia num bispo, seja branco ou negro, você é maldito. Você deve confiar no profeta Jeremias. Segunda crônica as 20 e 20 diz, que você deve confiar no profeta. Esta é a única coisa que pode ser. Jeremias 17 versículo 5, significa que você não pode, confiar em alguém, exceto o profeta, porque o profeta é a boca de Deus. O profeta é, Deus, manifestado. Você não vê Deus. Não se ouve trovões no céu. Porque o próprio povo disse a Moisés, deixa que Deus fale contigo, e tu falhas com Minosco. Moisés era a boca de Deus. Jeremias era a boca de Deus. O homem que confiava em Jeremias, tinha confiado em Deus. O homem que confia em Cacu Filipe hoje, tem confiado em Deus. Mas fora de Cacu Filipe, se tu confias em uma outra coisa, maldito sejas. O único caminho que Deus tem feito, é o profeta. Ozeias 12 e 14 diz, por um profeta. Deus tirou Israel do Egito. E por um profeta, Israel foi preservado. É o profeta. Quando tomamos a Bíblia, Jeremias, ele foi um profeta, ele não foi um sacerdote. Isaías não foi um sacerdote, ele foi um profeta. Mas, o por que não o querem? Por que querem seguir os vossos próprios caminhos? Vocês querem alguém que é alto, que está bem vestido, talvez um branco ou vocês querem. Mas Deus é livre de fazer o que ele quiser. Foi Deus que inspirou os seus profetas a... Você vê? Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Mas a Bíblia é feita pelas palavras dos profetas. Portanto, confiando num profeta. É confiar em Deus. Mas, todos aqueles sacerdotes, são demônios. Sejam brancos, sejam americanos, seja Benin, todos aqueles aí, eles são demônios. Mas Deus deu-lhes aquela missão, para fazer o que eles fazem, para que o mundo possa estar em paz. Benin, é um palestino. Mas, se não houvesse cristianismo. Se Deus não o domesticasse. Ele, colocaria bombas, e incomodaria Israel. Ele cometeria ataques de bombas, contra Jerusalém. Ele colocaria bombas, e Israel. Mas Deus fez aquilo, para o mundo estar em paz. Mas, Deus domestica o Benin. Agora, se alguém quiser, ser enganado, ele é livre. Se Deus não domesticasse Tibi Joshua. Tibi Joshua seria um grande membro, de Boko Haram. E a África sofreria. Os de Camarões sofreriam. Você vê? É isto. A palavra de Deus somente vem a um profeta. Hoje, querendo ou não. Seja branco ou negro. Ou chinês ou qualquer. Seja muçulmano ou budista. Não importa quem você for. O seu profeta é Cacu Filipe. No tempo da Noé. Pessoas pensaram que por todos rejeitarem Noé. Deus não destruiria a terra. Mas. Você vê? Vocês são livres. Mas o vosso profeta é Cacu Filipe, querendo ou não. Em 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão para dizer o que eu digo. Me foi dito, no tempo apropriado, você entenderá e você ensinará o que você não aprendeu, para que qualquer que creia, possa ter a vida eterna. Isso é que está a acontecer. Vocês não creiam porque antes da fundação do mundo, Deus não vos deu isto, senão vocês creriam. É isto. E eu digo livremente o que eu recebi de Deus. Porque em 24 de abril de 1993, quando o anjo disseu para me comissionar, depois disso, na visão, eu vi uma grande multidão vindo para a minha direção. E me foi dito, esta grande multidão, é o teu lote. Antes de eu pregar. Eu mesmo ainda não tinha tocado a Bíblia, eu mesmo ainda não tinha estado numa igreja, mas eu vi tudo aquilo. Isso quer dizer que, antes da fundação do mundo, Deus conhecia os eleitos. E aqueles eleitos, enquanto eles me escutam, eles já não irão para os católicos. Eles já não irão para os evangélicos. Eles já não irão para os branhamistas, ou para os protestantes. Eles já não irão. Se acontecer que um escolhido já está muito enganado, ele dirá, após ter escutado este homem, eu vou afastar-me por um tempo. Eu vou ponderar sobre isto. Eu penso que eu tenho que ter cuidado. Um escolhido dirá isso. Mas um filho do diabo ainda exortará os outros como no tempo de Noé. Ele dirá, não, não. Eu não sei o que ele dirá. Mas um filho de Deus não será enganado. Há um Deus no céu. E Deus não pode ter senão uma única boca na terra. E você diz, como é que você é o único a ser? É somente você que é? Queria quantos Noés? Queria quantos Moisés? Quer que Coreia e Datã sejam profetas, ao lado de Moisés? Você prefere que fora de Jesus, também haja Gamaliel, outros e assim por diante. Mas Deus, isto é o que Deus faz. Somente um profeta na terra. É somente um, e você não pode alterar aquilo. Se você não quer, você criará igrejas, e depois você terá muitos profetas evangélicos. Mas haverá somente um profeta de Deus sobre a face da terra, e todos os filhos de Deus crerão. Um filho do diabo. Sente-se bem no que é falso. Eles serão um membro de uma igreja, ou de uma federação de igrejas. E todas aquelas igrejas que estão na federação não têm as mesmas doutrinas. E contudo, eles todos pretendem ter o Espírito Santo. E agora, vocês, filhos de Deus, vocês que estão naquelas igrejas, saibam que estão a apoiar o diabo por fazer tudo o que vocês fazem lá, e vocês trabalham pelas perdições das almas. Quando vocês pagam os vossos dízimos, aqueles demônios, quando vocês pagam os vossos dízimos, vocês se interrogam, sobre quem, aqueles apóstolos, bispos e assim por diante. A quem eles também pagam o dízimo dos dízimos. Vocês se interrogam pelo menos isto. Quando pagam o dízimo a um pastor, ou a um evangelista, a um apóstolo e outros, se interrogam sobre a quem aquele apóstolo também pagará o dízimo dos dízimos. Eles são bandidos, eles são gatunos. Vocês têm que parar com isso. Tudo o que vocês veem, esta confusão. Pessoas criam federações de igrejas. Todas as federações de igrejas são do diabo. Vocês não têm as mesmas doutrinas, o que fazem então em federações e uniões de igrejas? Já viram um rebanho, onde há ovelhas, cabritos, galinhas, porcos e assim por diante. Cada animal tem o seu próprio grito e vocês se reúnem em federações e uniões de igrejas, num concílio mundial de igrejas e tudo aquilo. Tudo aquilo é do diabo. Você vê? Um filho de Deus tem uma consciência. Logo que você estiver numa federação de igreja, e há pentecostais, metodistas, quadrangulares, adventistas, batistas. Então, um metodista não pode ter a santa comunhão com os metodistas, ou os adventistas. Um pastor das assembleias de deuses não pode ser pastor, em igrejas pentecostais. Tudo isto, deve elevar as vossas consciências. Você vê? Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os quatro evangelhos de Jesus Cristo, mas nunca contradizeram um ao outro. Você não pode ter o Espírito Santo, nesta igreja, ou naquela outra igreja, e ter doutrinas contraditórias. Não é o Espírito Santo. Você nunca recebeu o Espírito Santo. Profeta Cacu, obrigada por ter vindo ao nosso programa.